O que mais que tem aí para a gente lidar com esse tipo de conflito no trabalho? Investigar as causas dos conflitos mais a fundo. E essas causas podem ser de um dia ruim, que a pessoa tomou chuva no caminho para o trabalho, ou pode ser coisas bem pessoais. É um problema familiar que já vem se arrastando e a pessoa está expondo isso, não de forma proposital, está expondo esses sentimentos no trabalho. E isso vai muito da sensibilidade que o Scrum Master, eu falo do Scrum Master porque é o papel que eu desempenhava, né? O Scrum Master tem que ter dentro do time. Às vezes tem uma pessoa que está respondendo ali de forma brusca aos outros colegas de equipe, então vai do Scrum Master chamar essa pessoa. Às vezes a pessoa nem está percebendo que ela está agindo assim, de uma forma que ela está tão, às vezes, imersa dentro de algum problema e ela não percebe os reflexos que isso está tendo. Eu vi um caso desse, mais um caos hoje, de um Scrum Master acabando com um analista júnior que tinha acabado de entrar na empresa há pouco mais de dois meses, detonando ele na frente do squad todo, falando assim, poxa, eu não acredito que você não atualizou o Gira. O Gira é um software lá que você controla projetos, chamado. E ele falando, pô, você é um incompetente, cara. Como é que você não atualizou o Gira? Todo mundo faz isso aqui. Isso é uma coisa muito clara. Eu queria entender por que você não fez isso. A resposta do rapaz foi assim. Levantou a mãozinha e falou, o que é a Gira? Ninguém quer ficar do cara. Nossa! E a Gira é uma coisa que fez isso. E aí E aí E aí E aí